A CIDADE NO BRASIL Será vivendo de forma ao seu valor Uma promessa de amor que alimenta uma educação Uma mulher é como uma guitarra Não é qualquer que abraça e faz mirar Mas bem só é a forma como a agarra Prende-lhe a alma nas mãos que sabem qual Com tal razão sinta-na facilmente Um coração que te quer ser feliz E tão triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente o preto que ela diz Não há ninguém que não peça a própria vida A felicidade merecida por quem um dia nasceu E de tal forma a vida sabe mentir Que a gente chega a sentir o bem que ela não nos deu Uma mulher é como uma guitarra Não é qualquer que abraça e faz mirar Mas bem só é a forma como a agarra Prende-lhe a alma nas mãos que sabem tuar O tal razão se engana facilmente Um coração que queria ser feliz Uma guitarra triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente o preto que ela diz Com tal razão se engana facilmente Um coração que queria ser feliz Um coração que queria ser feliz E tão triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente o preto que ela diz